Frutas, verduras e legumes. São mais de 50 produtos à disposição da população no ônibus do programa Seasa nos bairros. Nessa parada na Aldeota, em Fortaleza, muitos moradores da região aproveitaram para fazer as compras. A gente aproveita esse tempinho antes de ir trabalhar para ver aqui fazer essas compras e os preços são bem atrativos. Eu acho boas frutas, selecionada e o atendimento é bom e eu gostei, melhor do que o supermercado. Criado em 2005, o programa Seasa nos bairros voltou com força total. Em determinados momentos do dia, o ônibus fica, sim, completamente lotado. Com rotas diversificadas, o ônibus passa em vários bairros da capital cearense. Dois dias no Campo do América, na Aldeota, segunda e sexta. Terça-feira no bairro das Cajazeiras, na Paulino Rocha. Quarta-feira no Lago Jacareí, cidade dos funcionários. Quinta-feira, Monte Castelo, por trás do Instituto dos Cegos. E sábado, nós ficamos na Pacatuba, na Praça da Juventude. Para aqueles que estão dispostos a ter uma alimentação mais saudável, essa pode ser uma boa maneira, já que o consumo de alimentos in natura, sem adição de corantes e conservantes, auxilia no processo. Se você passa a utilizar uma fruta, um vegetal, no seu dia a dia, você tem um alimento rico em mineral, em vitamina, antioxidante, com teor certo de água, sem nenhum aditivo químico. Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, a expectativa é que a ação seja expandida para diversos locais, entre outros benefícios. O foco do projeto seria ampliar as rotas, porque hoje nós temos 30 bairros de Fortaleza pedindo os ônibus do Ceasa nos bairros. Essa ideia do cartão, que é uma comodidade a mais para os nossos clientes, a gente está pensando e está tentando exatamente fazer isso. Temos com a ideia de colocar esse ônibus, quebrar esse paradigma de só se comprar frutas e verduras pela manhã, mas sim também à tarde. A ideia também é se colocar à tarde, de 16h até às 20h, onde tem outros pontos que o VES demanda.